Olá, está começando mais um Beleza Feita com Arte e no programa de hoje você vai assistir a mais um episódio da série Palestrantes da JDM. O palestrante que eu vou entrevistar hoje é o professor Vitor Vasconcelos, um Master da equipe Maga Estética, que vai trazer um pouco do que vai rolar na nossa palestra lá na JDM, as técnicas combinadas, as últimas tendências no mercado do realismo total, com o professor Vitor Vasconcelos. Fique aqui com a gente no Beleza Feita com Arte. Olá, gente! Eu já estou aqui com ele, o professor Vitor Vasconcelos, que é o meu convidado especial para o Beleza de hoje. Ele, recheado de tanta juventude, tem mais de 10 anos de experiência na área, em classes de aula, campeonatos, palestras. E é sobre a palestra da JDM que nós vamos falar aqui no programa de hoje. Como vai, Vitor? Bem, Márcia, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso fazer parte do programa Beleza Feita com Arte. Eu que agradeço você aqui. Ainda mais nessa edição especial, que são séries e episódios para a JDM, que nós estamos preparando com muito carinho para todos vocês. E o tema da minha palestra, eu sou meio suspeito para falar, porque as técnicas que eu mais uso hoje em atendimentos particulares com as minhas clientes, é uma das técnicas que eu mais faço uso mesmo. Então, a gente vai abrir aí as possibilidades que existem das técnicas, as formas de aplicação e tudo isso para vocês. Resultados, né, gente? Em busca de resultados cada vez mais prósperos. Então, ele vai mostrar, além, combinações, né, Vitor, de técnicas e de instrumentos. Últimas tendências. Exatamente, é isso aí. Fiquem com a gente agora, porque nós vamos realizar práticas em tela artificial e mostrar um pouquinho só, né, Vitor? É isso aí, só um pouquinho. E mais na JDM, com certeza. Fiquem com a gente, você está no Beleza. E estamos de volta agora com o combinado das dicas e demonstrações práticas. E que eu vejo muito interessante em entrevistar o professor, é que além de profissional excelente, ele, como professor, tem muitas respostas. Então, essa interação na JDM de perguntas e respostas vai ser muito produtivo. E eu já vou começar perguntando. Professor Vitor Vasconcelos, A gente vê que os profissionais estão amando a técnica de efeitos claro, escuro, ombre, shade, em vários nomes e vários efeitos. E alguns profissionais, em alguns momentos, não conseguem dar o efeito degradê. E isso deve ter respostas, né? Conta pra gente, Vitor. O porquê, né? O porquê. O porquê e para quê também. Bem, em que momento a gente deve fazer esse efeito degradê, a observação do profissional. Eu sei que você tem respostas pra tudo isso. Justamente. É uma dúvida muito frequente, né? Nos cursos. Professor, eu já venho tentando fazer esse esfumado ombre, essa interação do claro e escuro. E não consigo, porque no final fecha tudo, vira tudo um esfumado só. E justamente isso, esse efeito do hiperrealismo, que traz essa tendência dessa interação com o claro e escuro, nós precisamos de pontos importantes pra chegar nesse resultado. Que são um design bem colocado, porque se você trabalha numa região de muita sombra, uma região do rosto que nós não temos muita luz, a gente já não vai ter o efeito ombre. Outro ponto muito importante também é a cor, né? A cor escolhida ali no momento do procedimento. Hoje eu observo que nós precisamos trabalhar com pigmentos que tenham um poder maior de cobertura, de fixação, porque é uma técnica que promove um efeito translúcido. Então eu observo também que a cor, no momento que você vai escolher pra fazer a técnica, é muito importante. Então a cor, usar pigmentos mais escuros pra essa técnica, a cor de pelo, né? Que são bases inorgânicas que trazem esse efeito. Com aquela opacidade, aquele efeito make mesmo, né? Exatamente, que é o tão desejado efeito make-up, né? Que é justamente isso que a gente vai trazer aí pra JPM e pra vocês. Quero estar maquiadas, os clientes. E aqui você tem três variações já, Vitor? Sim, eu preparei três variações pra vocês, gente. Olha que incrível. Eu fiz três possibilidades aqui de shadow. Então como vocês podem observar, na primeira aqui, ó, existe essa possibilidade de shadow, onde a gente tem o efeito ombre, tanto na parte superior da sobrancelha, como na parte inicial da sobrancelha. São pontos que nós, quando nós respeitamos esse efeito mais claro, nessa região das sobrancelhas, a gente erra menos no desenho, né? Fica um trabalho mais harmônico, que você olha e você vê aquela transparência. Então eu acredito que é uma das técnicas aí mais solicitadas. Que encaixa bem, né, Vitor? Encaixa bem, é exatamente isso. Que é tão elegante? Sim, muito, muito. E delicado ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Eu gosto bastante essa daqui. Eu acredito que de todas as técnicas, essa é a que promove mais transparência. É a mais pedida na naturalidade, né? Sim, como uma primeira vez, né? A cliente vem a primeira vez, ela tá em dúvida do resultado que vai usar, que tá com medo de ficar muito escuro. Então essa é uma ótima possibilidade aí pra cliente usar. Uma coisa mais é pra o dia a dia, uma pele mais jovem, né? Muito linda. Uma make pro dia a dia, diríamos assim. E tem também... Tem também essa que é mais aveludada, mais efeito velvet, seria... Exatamente. É um efeito onde a gente não tem o ombre na parte superior. Nós só vamos ter o ombre aqui na parte da frente. Então é justamente esse efeito que muitos chamam de velvet, né? Esse efeito make-up também, só com a parte da frente mais clara. Então também fica muito bonito, elegante. E ela fica muito perfeita. Exatamente. Porque ela vem bem marcada e... Mais desenhada, né? É, como você tava me mostrando as propostas das manobras, você foge bastante desse efeito compactado e chega no efeito aveludado. Então fica mesmo uma make mais marcada, mas não deixa de ter a naturalidade, né? Exatamente. Que é justamente o shading que ele promove, um efeito translúcido. Então esse efeito translúcido que é essa interação de transparência do claro e escuro, que vai promover esse efeito mais natural. Tipo make-up. Tipo make-up mesmo. E por último, não menos importante, é uma das técnicas que eu mais atuo até hoje, que é a técnica híbrida, já conhecida aí há um bom tempo, né? A gente já vem mostrando ela aí há bastante tempo. E agora com essa nova tendência de fios com indutor manual. Vocês podem observar que tem os fios aqui, tanto na parte inicial, quanto na parte superior, que garante um realismo impecável. E também a possibilidade do shading nessa parte inferior. Porque muitas vezes, né, Marcia? A gente fazendo fios aqui na parte inferior, a gente não tem uma definição de bordas. E na parte inferior, nesse particular aqui da parte inferior, a cliente gosta dessa definição mais marcada. É o que eu tenho percebido nos meus atendimentos no dia a dia. Principalmente, Vitor, que a gente percebe que essa transparência dos fios, ela ficou preservada, mas teve uma união com algo mais de realce. Então ela é uma técnica marcada, mas muito natural. Exatamente, que é o que a cliente, às vezes a cliente chega pra gente e a gente pergunta, mas você gosta de mais natural ou mais definida? E ela fala, eu gosto de natural, mas quero que definida. Então é justamente isso que a gente traz. É uma técnica de definição, mas ao mesmo tempo num efeito translúcido e transparente. Bem bonito. E você usa até, pra técnica híbrida, você usa dois instrumentos. Sim, exatamente. E duas manobras diferentes, logicamente, fios e sombra. Então eu vou pedir pra você mostrar um pouquinho, assim, de cada técnica. Eu sei que vocês vão ter tudo na íntegra lá na JDM, mas eu vou entregar um pouquinho aqui das preciosidades do professor Vitor. Exatamente. Vamos começar assim? Vamos. Por essa primeira opção aqui, essa primeira variação, mais aberta, mais degradê. Perfeito. Então vamos demonstrar pra vocês aqui na telinha a possibilidade do movimento. Eu uso sempre agulhas monoponta pra fazer o efeito do shading. Garante aí o efeito dos pixels, desses pontos que ficam no resultado do trabalho. Então eu gosto bastante da agulha de uma ponta. Essa é a XLT? Sim, é uma agulha XLT. Long stream, né? É, long tape, né? Que tem essa ponta aí mais fininha. Então vai garantir aí um ponto mais perfeito. Delicado. Um ponto mais delicado. Pra essa técnica, eu faço uma marcação epidérmica aqui na parte inferior. Marcação epidérmica? Conta pra gente o que é marcação epidérmica, Vitor. Uma marcação epidérmica, gente, ela é feita com muita cautela. Vocês vão apenas passar a agulha a nível epidérmico, que é essa parte mais superficial da pele. E vai garantir uma transparência após a cicatrização. Porque se nós começarmos a marcar essa linha inferior, depois dá aquele ar de sobrancelha contornada. E isso vai perder totalmente o realismo do trabalho. Na parte superior, eu não gosto de fazer essa linha, nessa técnica ombre, porque a parte de cima vai ficar mais clara. Então nessa parte de cima, eu faço pontilismo genuíno, bem afastados um do outro, pra não dar aquela impressão de linha, né? E aí eu começo os movimentos do shading. O movimento do shading, ele pode começar tanto a partir quanto para o operador. O que importa é que o movimento do shading, ele seja um movimento aberto, uma manobra rasante, suave. E que você observe os movimentos do pixel. Sempre o dermógrafo bem a 90 graus. O primeiro movimento, eu fui até a parte, quase que a parte superior. E o segundo movimento, eu já estou cruzando. Então o primeiro movimento eu fiz para o operador. E agora eu estou indo a partir do operador, que é a partir de mim, no caso. E como enriquece, né? A formação dos pixels. Exatamente. E o mais importante, esse cruzamento vai garantir que não dê aquele efeito chapado, aquele efeito sombreado tradicional. Ele sempre vai ficar nesse efeito translúcido, por conta desse cruzamento dos movimentos. E além do pontilismo shading, vocês podem observar que a gente também faz um acabamento com pontilismo genuíno. Para essa borda superior, vai garantir que você tenha sempre transparência. Porque se você for fazer sempre com shading nessa parte da borda superior, a gente vai acabar marcando e fechando o trabalho. E não só essa possibilidade. Temos a possibilidade também do efeito make-up só aqui na parte superior, como vocês podem observar aqui na telinha, ó. O efeito make-up só com transparência na borda superior. Que é lindo. Que fica lindo. As clientes gostam bastante, porque tem esse ponto de altura marcado. Para as clientes que nunca tiveram, também fica perfeitamente. E também tem a possibilidade de fios mais shadow, que é essa última aqui. Que você coloca os fios, eu particularmente gosto muito do indutor manual para esse trabalho, que garante um realismo muito grande. E depois a shadow, ó, você faz com bastante transparência, para não ficar aquela sobrancelha dividida, né, Márcia? Dividida. Muito natural em cima e muito marcado embaixo. Assim parece que une as coisas e fica um efeito só. Não parece nem que teve combinação de técnicas. Exatamente. E é um momento, assim, muito marcante na Jatadale, né, Vitor? Onde a gente vai trazer essas técnicas para todos os participantes de forma ativa. O momento Reizão, Vitor, a gente vai trabalhar com dermógrafos nas mesas de todos os participantes, né, Vitor? Exatamente. E você, eu, professor André Lima e outros palestrantes vão estar ali conduzindo todos os participantes nas manobras, no telão e tudo ao mesmo tempo. Exatamente. E maravilhosa essa interação. O hands-on é uma grande iniciativa, né? Exatamente. Eu vejo que, assim, além do hands-on, vocês vão praticar técnicas que não são montadas de forma certa. Vocês vão perceber que essa prática do hands-on vão ser por artistas que são autorais. São artistas que trazem realmente trabalhos de sua própria autoria, do seu próprio dia a dia, assim como eu vou levar para vocês, os outros profissionais também vão. E o que dá certo. Então, para vocês não terem que ter todos os pontos negativos, não. Nós vamos chegar nessas palestras só com os pontos positivos e objetivos para que vocês tenham sucesso na carreira de vocês, ainda mais. Exatamente. Onde cada um pode buscar novas possibilidades e ser autoral também. Buscar de vários artistas é muito bom, é muito produtivo. Estamos juntos. Você está no Beleza Feita com Arte. Fiquem com a gente. Beijo. Beijo. Beijo.